E após o Datena ser chamado de fujão, ele resolveu desabafar, abrir o coração e dizer tudo o que pensa a respeito disso aí. Ele disse tudo, sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, esse aqui é o pé de panda, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia. Sem mais delongas, vamos ver o que o Datena disse a respeito de ficarem chamando ele de fujão. Agora, quanto a ser chamado de fujão, eu tô... Agora, quanto a ser chamado de fujão, eu tô... Pouco me importando por isso, eu... Pouco me importando por isso, eu vim aqui na Zona Leste e aprendi muito mais em 10 minutos falando com o povo sobre problemas da cidade, do que em qualquer desses debates que você pode ir em tempo pra explicar o que realmente você pretende fazer. Agora, que tem que ter limites, tem. Não sei por isso, mas tem que ter limites. Eu acho que todo mundo concorda que tem que ter limites. Existem coisas que... Eu sou um cara agressivo, mas eu procuro manter um limite de civilidade. Procuro manter o possível de limite de civilidade. Às vezes, a gente ultrapassa. Mas quanto mais civilizado for o debate, debate gera atrito. Esse é o objetivo do de expor pontos do outro candidato. Então, vai gerar atrito e o mesmo faz o candidato com você. E, pipi, tenta apresentar... De novo! De novo! E, pipi, tenta apresentar... E, pipi, tenta apresentar propostas de governo, plano de governo. Mas não é pra isso, porque esse último debate foi uma palhaçada. Briga de lá. Briga de cá. Eu não sou a favor de censura. Mas tem que ter limites pra que as pessoas possam se expressar e possam dizer aquilo que vieram a fazer sem ofender a mão ostensiva quem tá do outro lado. Democracia não é isso. Aquilo que a gente viu foi uma anarquia total. Não é só em questão do Pablo Marçal. O cara passa na bola? Passa na bola. Mas as pessoas têm que entender também que, entrando no jogo do Pablo Marçal, você não vai a lugar nenhum. Mudar pra melhor. Consertei que a gente ia mudar melhor que já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. O Datena abriu o coração. Rasgou o verbo. E disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber. Curta, comente esse vídeo pra mais pessoas ficarem sabendo. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faz com o pé de pano disse. Muito obrigado. Acabou.